Salve gurizada, vamos falar de Inter, estou falando baixinho porque o CT Parque Gigante aqui está rolando treino tem uns colegas por aqui, então vamos respeitar, mas a gente projeta nesse vídeo a provável escalação do Internacional para encarar a equipe do Goiás nesse final de semana, já tem algumas atualizações importantes quem correu ao redor do gramado, quem fez o treino com o restante do grupo, eu estou te trazendo tudo nesse vídeo então fica ligado, porque a partir de agora eu te trago todos os detalhes então bora lá, então vamos falar sobre o Inter, vamos projetar um pouquinho já o jogo do final de semana contra a equipe do Goiás, é jogo importante, aí sim muda a chave porque no Brasileirão a gente não está tão bem e é confronto direto, a equipe do Goiás também está ali na parte de baixo da tabela é um adversário direto nessa questão de mudança de chave, eu não vou falar de rebaixamento aqui mas sim nessa mudança de chave para tentar dar uma aliviada, dar uma respirada dentro da competição jogo 4 horas da tarde, transmissão na Rádio Inferno, tu acompanha a partir das 2 horas da tarde e cara, falando um pouquinho sobre esse confronto, o Inter deve ir com o que tem de melhor o Inter sim não deve poupar jogadores para esse confronto treino de hoje no CT Parque Gigante, primeira parte foi aberta para a imprensa e aí a gente pôde ver um pouquinho, tentar desvendar alguns mistérios quem pode ficar de fora, e o Inter pode sim ter jogadores de fora o Inter deve perder 2 titulares até para esse confronto quem são, Juliano? Vou te trazer uma informação importante teve a corrida na volta do gramado, os jogadores correram em volta do gramado os jogadores que foram titulares na partida contra o Bolívar na última terça-feira tem jogadores que ficaram de fora dessa corrida ao redor do gramado quem correu ao redor do gramado, dá para se dizer que está garantido na partida a menos que ali na frente o Eduardo puder entenda que não dá para usar porque aí tem um desgaste a mais mas ficaram de fora dessa corrida no volta do gramado Johnny e René, além deles, também ficaram de fora Arangues e Gabriel Mercado mas Arangues e Gabriel Mercado estavam fazendo trabalho físico já com os jogadores que atuaram poucos minutos, que não atuaram também no confronto e aí fizeram trabalho físico e por lá apareceu Gabriel Mercado e Charles Arangues então não preocupo, devem ser titulares só que Johnny e René, esses sim, são dúvidas são as principais dúvidas para a gente porque pode ter um desgaste ou outro o próprio Johnny levou uma pancada na partida se não me engano foi um pisão que ele leva na partida e que tira ele, então pode ser que o Johnny fique de fora e aí é natural, na vaga do Johnny joga Gabriel e aí na questão do René a gente pode ter Carlos Depena novamente na lateral esquerda se o René não retornar o René até entrou no gramado ele até foi para o gramado só que ele só participou ali mesmo de uma, vamos dizer, um batizado alguma coisa assim, uma rodinha acabou tendo uma rodinha por ali para ter uma brincadeira com o Campanharo Campanharo está de volta retornou aos treinos depois de recuperar de lesão o Campanharo está de volta e também vira uma opção para esse meio campo Campanharo que foi utilizado já ali por Eduardo Cudê na meiuca antes de se lesionar mas na vaga do Johnny naturalmente entra o Gabriel que está 100% que é a principal peça do Inter do Eduardo Cudê em caso de não ter o Johnny Johnny que vai para a seleção dos Estados Unidos daqui a pouco Eduardo Cudê começa a mexer as pecinhas já e já coloca Gabriel para jogar e dá esse descanso para o Johnny lateral esquerdo é o que me preocupa mais a gente não tem um lateral esquerdo reserva a altura do René é algo que preocupa para o restante da temporada até para Libertadores da América René é um cara que tem cartão amarelo já na competição e nesse momento, cara não zera não zera se o René ah Juliano, levou um cartão no primeiro jogo da semifinal René tem que cuidar porque ele não pode levar o cartão o terceiro cartão amarelo no jogo da volta da semifinal por quê? porque os cartões não zer ele poderia ficar de fora no eventual final a gente não quer que isso aconteça então principalmente essa lateral esquerda não preocupa mas cara jogo contra o Goiás é fora de casa é importante voltar a vencer e eu acho que a partir daí a gente volta a vencer acho que o Inter tem elenco e vai com o que tem de melhor Eduardo Cudê sabe disso falou nos bastidores vocês acompanharam os bastidores Eduardo Cudê falou muito sobre isso mas as principais ausências no treino e que levam a crer que podem sim ser jogadores que vão virar desfalque para a partida contra o Goiás são Johnny e René D.P. na lateral esquerda Gabriel no meio campo e a gente fecha a conta tá certo? não esquece deixa teu like compartilha esse vídeo e te inscreve aqui no canal da Rádio Inferno também vai na descrição tem tudo sobre a promoção do Banho Sul com o MasterCast leva um jogo de Champions League lá na Europa que é de Colorado para Colorado valeu e aí e aí